Olá, você sabe o que é educação fiscal? Conhece o programa Imposto Solidário? No programa de hoje iremos conversar com a auditora fiscal e coordenadora do programa de educação fiscal aqui da prefeitura municipal de Santa Maria, Rosaura Vargas. Venha saber um pouco mais sobre esses assuntos. Rosaura, mais uma vez conosco aqui no Câmara Entrevista, muito obrigada. Obrigada, é um privilégio estar com vocês novamente e sempre na TV Câmara, isso é muito bom para nós, é uma forma de chegarmos mais próximo à comunidade. Então, eu agradeço a oportunidade. Vamos começar falando, então, Rosaura, sobre o que é educação fiscal. Educação fiscal é um amplo projeto que visa o bem-estar social e a consciência cidadã. Eu tive o privilégio de trazer a ideia de educação fiscal para Santa Maria em 2002 e aqui ter sido recebida essa ideia pela administração municipal e principalmente pelos professores, pelos professores, pelas nossas escolas. Então, desde 2002, a gente vem em parceria com a Receita Federal, a Receita Estadual, a 8ª Coordenadoria Regional de Educação, a Câmara Municipal de Vereadores e a Universidade Federal de Santa Maria, desenvolvendo atividades de cidadania nas nossas escolas. Então, os professores desenvolvem atividades com o objetivo de conscientizar a sociedade, através da escola, da função social do tributo, ou seja, por que nós precisamos pagar tributo? E principalmente, despertar no cidadão a necessidade de acompanhar a aplicação desses recursos públicos, ou seja, através da transparência, verificar que esses impostos que saem do nosso bolso, eles devem retornar à sociedade por meio de serviços públicos de qualidade. Isso é educação fiscal. E como é que as crianças lidam com esse assunto? Num primeiro momento, elas não pensam, ah, que chato, educação fiscal, não quero aprender. Me explica como vocês fazem para aproximar esse assunto que num primeiro momento parece tão burocrático das crianças? Pois é, a gente teve o privilégio também de começar a trabalhar a educação fiscal usando a arte. Então, a dança, a paródia, a poesia, charge, cartoon, audiovisual. Então, é dessa forma que se chega até as nossas crianças. Então, como é uma forma diferente da aula tradicional, aquela que a gente recebe, de escrever no quadro, de fazer uma pesquisa. Então, o que acontece? São formas diferentes, principalmente utilizando a arte. A gente vê que os meninos, as meninas, eles gostam muito de dançar, de cantar, de escrever uma paródia, de fazer uma charge. E aí você vai chamando a atenção do aluno, do professor. E aí vão acontecendo os nossos eventos. Por isso que a gente tem o Festival Cid Legal Canta e Dança, o Festival de Teatro, tanto da história em quadrinho, todos os audiovisuais que a gente já fez. E o interessante é assim, a gente trabalha desde a educação infantil, anos iniciais, anos finais, educação de jovens e adultos, ensino médio. E desde 2010 a gente tem também projetos, trabalhos com as instituições de ensino superior. E no ano de 2020, quando a educação fiscal de Santa Maria completa 18 anos, então, ou seja, a gente atingiu a nossa maioridade, eu tenho o privilégio de dizer que eu estou com quatro instituições de ensino superior com projetos de educação fiscal. Então, além das escolas municipais, além das escolas particulares, além das escolas estaduais, nós temos também quatro instituições de ensino superior que estão desenvolvendo atividades de educação fiscal. Isso é muito orgulho para a gente. Certo. Rosaura, e agora em tempos de pandemia, vocês conseguiram de alguma forma adaptar as atividades para online ou fazer de alguma forma que chegassem até os alunos essas atividades de educação fiscal? Sim, com certeza. Inclusive, a gente está lançando um dos, das atividades da educação fiscal, né? É Ensino Remoto da Teoria Prática. É um concurso que está com as inscrições abertas e vai até o dia 30 de setembro. Essas inscrições estão abertas diretamente no site da Prefeitura de Santa Maria, na página do Programa de Educação Fiscal. Os professores podem se inscrever e eles vão trazer, vão mostrar uma atividade de educação fiscal que eles realizam com os nossos alunos, com os nossos professores em casa, certo? Então, o nome é bem específico, né? Atividades, né? Ensino Remoto da Teoria à Prática. É como é que isso está acontecendo diretamente nas nossas escolas. E ele está dividido em cada uma das categorias. Educação infantil, Ensino Fundamental 1, Ensino Fundamental 2, Educação de Jovens e Adultos. Então, até o dia 30 do 9, essas inscrições estão abertas diretamente na página da Prefeitura. Isso é só uma das atividades da educação fiscal, né? Dentro da educação fiscal, eu acredito que vocês também devam trabalhar com os alunos a questão da peça-nota, né? Por que é importante pedir nota? E isso também se amplia e se faz uma campanha municipal e estadual para que os adultos também, né? De alguma forma, sejam educados a pedir a nota. Qual é o benefício que eu tenho ao pedir uma nota? Bem, nós temos duas campanhas de incentivo à emissão de notas fiscais. Uma é municipal e outra é estadual. O municipal é o Peça-nota Santa Maria. Inclusive, ele vai ter... O próximo sorteio acontece dia 31 de agosto, às 11 horas da manhã, pelo canal nosso do YouTube. Então, a pessoa que se cadastra no Peça-nota Santa Maria, ela tem desconto no IPTU, ela ajuda uma instituição sem fins lucrativos, uma escola municipal e concorre a prêmios em dinheiro. Então, por exemplo, na segunda-feira, dia 31 de agosto, quem estiver participando do sorteio Peça-nota Santa Maria, ele pode concorrer a um prêmio de 3 mil reais, nove prêmios de mil reais, isso é a pessoa. As escolas serão contempladas, uma escola com 3 mil reais, que é a escola mais indicada, e mais nove escolas com mil reais. E ainda serão contempladas três instituições, as mais indicadas pelas pessoas que participam da campanha Peça-nota Santa Maria. A primeira instituição recebe 3 mil reais, a segunda 2 mil reais e a terceira 1 mil reais. Além disso, aquelas pessoas que foram contempladas, com o prêmio de 3 mil reais, 30% desse valor vai para uma instituição de ensino, de município, e 30% vai para uma instituição sem fins lucrativos. Então, por exemplo, o primeiro lugar, 3 mil reais vai para a pessoa que foi contemplada, 900 reais vai para a instituição de ensino que ela indicou, e 900 reais vai para a instituição que ela indicou também. Então, é um programa que todo mundo ganha. E a gente reforça o Peça-nota, que ele é prestação de serviço, é nota fiscal de prestação de serviços. Isso é um custo que representa, é o ISSQN, ele representa no nosso orçamento, em torno de 13% do nosso orçamento. Então, o que que essas campanhas de incentivo à emissão de notas fiscais coíbem, né? Elas coíbem a sonegação e principalmente a concorrência desleal, pois aquele comerciante, aquele contribuinte que emite a nota fiscal, ele tem um custo, ele tem uma carga tributária que ele tem que arcar, no caso, né? E quem paga o imposto é nós, é o consumidor final. Mas a gente repassa esse dinheiro para o comerciante, para o prestador de serviço, para o contribuinte, e ele repassa aos governos, tanto municipal, estadual e federal. O que que acontece? Quando você não emite, quando você não pede a nota fiscal, esse dinheiro que saiu do meu bolso, que saiu do seu bolso, ele jamais chegará aos cofres públicos. Então, isso a gente precisa da importância. E a nota fiscal gaúcha, ela é em relação aos produtos, né? Que são de comércio. Então, por exemplo, mercado, farmácia, roupas, calçados, eletrodomésticos, eletrônicos, tudo isso é nota fiscal gaúcha. E aí a mesma coisa, você se cadastra no site, pede a nota fiscal com CPF e você vai estar ajudando. Na nota fiscal gaúcha, você ajuda cinco instituições. Então, uma de saúde, uma escola estadual, uma entidade sem fins lucrativos, uma entidade de proteção aos animais. Nós temos apenas uma. A outra entrevista que a gente fez, não sei se você está lembrado, nós não tínhamos nenhuma instituição de proteção aos animais aqui em Santa Maria. Agora a gente já tem uma. Então, assim, você que fez o cadastro na nota fiscal gaúcha, vai lá, atualiza seu cadastro e indica a instituição aqui de Santa Maria, que é aquela que cuida dos cavalos e a Béa. Então, vai lá e faz. E ainda no nota fiscal gaúcha, você pode indicar uma instituição sem fins lucrativos de outra região, fora de Santa Maria. Então, é tudo isso. Rosau, e a campanha Imposto Solidário? Nesse ano, me parece que atingimos uma marca muito significativa, com mais de 1,2 milhões de destinação de imposto em Santa Maria e alcançou o terceiro lugar no Rio Grande do Sul, se não me engano, ficando atrás somente de Porto Alegre e Caxias. Como é que vocês fizeram para engajar a população? Nós aqui na TV Câmara, todo ano fizemos uma entrevista contigo para lembrar dessa questão de quanto é importante destinar parte do seu imposto para o Imposto Solidário. Então, me conta como é que foi esse trabalho. Olha, foi um trabalho a muitas mãos, né? E aí a gente reforça o trabalho da imprensa como um todo, porque o que a gente detecta é que as pessoas não têm conhecimento do potencial da nossa cidade e de como fazer a destinação, e que é muito simples. Então, a gente tem mais um número para comemorar. Hoje, a gente estava em um outro evento com o delegado da Receita Federal e ele passou a informação para nós que nós ficamos, em relação ao Fundo Municipal do Idoso, nós ficamos em oitavo lugar no Brasil. Nossa, parabéns! Então, isso quer dizer... E claro, só que a gente ficou muito longe do potencial que a gente tem ainda, né? Esse 1 milhão e 200, nós poderíamos ter arrecadado 24 milhões e 500, certo? Mas a gente segue no trabalho para engajar mais pessoas, porque o que acontece? Agora, no período, no ano-calendário, né? As pessoas podem continuar contribuindo. Então, todas aquelas empresas do lucro real, elas podem fazer a destinação durante o ano-calendário. Então, todo mês, elas podem... Aquelas que pagam mensalmente, aquelas que pagam o lucro real que é trimestral, elas podem fazer a destinação do imposto de renda agora. E aí, para fazer isso, elas precisam depositar esses valores nas contas dos fundos, tanto da criança e do adolescente quanto no fundo do idoso. E um outro grupo que a gente tinha que chamar bastante atenção são aquelas pessoas que fazem a contribuição, que pagam o imposto de renda pelo carnê-leão, certo? Então, basicamente, são aqueles profissionais liberais. Então, o dentista, o médico, o engenheiro, o advogado, todas essas pessoas que pagam o carnê-leão. Essas pessoas, elas podem destinar durante todo o ano-calendário, né? diretamente esse valor, porque elas já vão pagar para a Receita Federal e elas podem deixar até 6% desse valor aqui. E agora, durante o ano-calendário, elas podem escolher, elas podem deixar até 6% para o fundo da criança e do adolescente ou para o fundo municipal do idoso, certo? Agora pode ser o 6% para cada uma dessas instituições. E nós, pessoas físicas, que vamos, no ano que vem, fazer a declaração do imposto de renda pelo modelo completo, a gente pode também depositar esse valor durante o ano-calendário. E aí, agora, nesse período, eu posso destinar até 6% para escolher para o fundo, entendeu? Eu não preciso dividir 3% para cada um como é na declaração do imposto de renda. Então, o que a gente reforça? Temos algumas pessoas que lá em dezembro, por exemplo, elas não têm como tirar todo o valor que elas poderiam destinar. Aí, o que a gente faz? Fica pesado também. Então, o que a gente sugere? Vai depositando nas contas do fundo, separa lá 200, 300 reais, o valor que você tiver disponível e vai depositando nas contas dos fundos. O que acontece? Quando chegar lá no final do ano, você vai ter um valor bem considerável para bater na declaração do ano que vem, certo? Porque muitas pessoas depositam em dezembro e aí, nem sempre você tem a disponibilidade de caixa para depositar todo esse valor. Por exemplo, algumas pessoas me ligaram agora no período de junho ali, que era na declaração do imposto de renda, dizendo, pô, Rosário, eu posso destinar 13 mil reais, mas eu não tenho essa disponibilidade agora. Então, se a pessoa fosse depositando durante o ano-calendário esse valor por mês, seria bem produtivo e com bastante necessidade que as nossas instituições têm e não ficaria tão pesado para as pessoas, né? Então, acho que era legal. Eu não sei se eu consigo compartilhar com você a nossa tela. Vamos tentar, vamos lá. Vamos fazer uma experiência, né? Então, assim, ó, aqui é a página geral da prefeitura para a gente fazer um convite para as pessoas. Aqui está a página geral da prefeitura, você me disse que está tudo ok. Tudo ok, está rolando. Tudo ok. Isso. Aí, aqui nós entramos no imposto solidário. E aí, qual é o chamamento que a gente vai fazer agora? Primeiro, agradecer, né? O milhão 262 aqui das pessoas que destinaram. Mas até o dia 30 de setembro, as pessoas que fizeram a destinação diretamente na declaração, elas podem escolher os projetos da criança e do adolescente que elas querem incentivar. Então, qual é a ideia? Ela chega aqui, completa os dados, né? Nome, e-mail, esses dados todos. E aqui, ela escolhe um dos projetos da criança e do adolescente, né? Que ela quer incentivar. Então, vamos pegar o primeiro aqui, Associação Orquestrando Artes. Aqui, ela coloca lá o valor que ela pagou no DART dela, né? Então, uma que seja mil reais. E aqui, ela vai anexar o comprovante do pagamento. E aqui, ela vai anexar o comprovante do DART, do documento de arrecadação fiscal. Vai marcar aqui que não é robô e vai cadastrar a doação. O que que isso reforça? Eu vou abrir essa aba aqui que é onde tem todos os projetos, tá? Qualquer coisa, você me avisa se não estiver funcionando. Não, está rolando aqui a sua tela, Rosauro. Pode seguir. Que bom. Então, aqui, os projetos aprovados que foram para captação, né? De 2019, 2020, que se encerrou ali em 30 de junho desse ano, né? Foram esses aqui. Estão todos eles aprovados. E aí, o que que acontece? Se você for lá e cadastrar a sua destinação, naquele formulário que eu mostrei, por exemplo, o Associação Orquestrando Artes, ele estava buscando 48 mil e 500 reais. Precisa, se a pessoa destinar diretamente para a Associação Orquestrando Artes, ele vai ver que valor que ele conseguiu arrecadar. Se esse valor aqui for, por exemplo, se ele arrecadou 50 mil reais lá, ele vai adequar esse valor aqui, aumentar o valor. Se ele arrecadou só 40 mil, ele vai baixar o valor aqui e vai apresentar novamente o projeto, certo? Se as pessoas não escolherem o projeto, o que que vai acontecer? Vai aumentar a burocracia. Porque aí, a Prefeitura de Santa Maria, pelo Conselho Municipal da Criança e Adolescente, vai precisar lançar um novo edital para dizer que tem valor disponível e aí as instituições vão ter que apresentar um novo projeto e assim, isso demora bastante. O que que eu chamo a atenção de vocês? Então, por exemplo, assim, eu vou tentar trocar de tela aqui para mostrar o do idoso que já estão definidos os valores. Consegui apresentar? Está aparecendo? Sim, tem uma tabela do Excel aí. Isso. Então, o que que acontece? No Conselho do Idoso, a gente tem três instituições, que é o Abrigo Oscar José Pitão, o Lar das Vovazinhas e o Vila Itagiva. O que que aconteceu? Nós recebemos 380 DARFs e no valor 489 mil, que é esse valor aqui que a gente ficou em oitavo lugar no Brasil dos fundos, certo? Aí, o que que acontece? Das 380 pessoas que fizeram o DARF, apenas 90 foram lá no site da Prefeitura e destinaram esses valores, certo? Então, 32 pessoas destinaram para o Abrigo Oscar José Pitão, 36 para o Lar das Vovazinhas e 22 pessoas para o Vila Itagiva. Aqui estão os valores que elas destinaram. E aí, o que que acontece? A legislação do idoso é diferente da do Fundo da Criança e do Adolescente. Eles têm lá dizendo que o restante do valor, então, 489 menos os 106 mil, 382 mil não tinha sido destinado. Na legislação do idoso, diz que pode ser destinado pelo número de assistidos de cada um dos lares. Então, os lares informaram e a gente conseguiu já definir. Então, já ficou definido que pela declaração do Imposto de Renda agora, que a gente entregou 30 de junho, as instituições, o Abrigo Oscar Pitão vai receber 85 mil, o Lar das Vovazinhas, 268 mil e o Vila Itagiva, 134 mil, que dá esses 489. Só para vocês terem uma ideia da burocracia, esse recurso chegou no município, na conta do fundo, no dia 31 de julho e a gente não conseguiu passar ainda para as instituições. Por quê? Essas instituições foram informadas nessa semana desses valores, porque eles tinham até o dia 15 de agosto para escolher, assim como o da criança e adolescente tem até 30 de setembro, o do idoso tinha até 15 de agosto. Aí, o que acontece? Eles foram informados agora, eles vão apresentar esses projetos nesses valores, o fundo vai, a comissão que analisa os projetos do fundo do idoso vai analisar e a próxima assembleia do fundo do idoso acontece no dia 15 de setembro. Aí, então, vai levar para a assembleia, se for aprovado tudo isso, vai para a Secretaria de Desenvolvimento Social, que vai analisar novamente e vai mandar para a Secretaria de Finanças para, então, ser pagos esses valores para os três fundos. Certo? Então, ele tem todo um caminho dentro da prefeitura e dentro da legislação como um todo. certo? Então, o nosso chamamento, acho que eu consigo parar de compartilhar, né? E voltar para cá. Então, o que acontece? Conseguimos? Conseguimos. Então, assim, por isso, o agradecimento à Sociedade Santa Maria pela sua participação e o chamamento. Acessa a página lá do Imposto Solidário, destina, escolhe, você que fez. Então, nós tivemos mil e seis pessoas mil e seis DARFs, né? Que precisam ir lá na página e decidir. É claro que não precisa ser com essa formalidade. Ele tem outras formas de escolher também. Ele pode pegar a cópia do DARF e entregar direto na instituição que ele quer incentivar daqueles projetos ou diretamente no fundo da criança e do adolescente ainda. Então, mas eu acredito que em momento de pandemia o melhor é acessar a página da Prefeitura de Santa Maria no Imposto Solidário e escolher os projetos. Ótimo. Rosaura, nós estamos acabando aqui, mas eu quero te agradecer por mais uma vez estar conosco aqui no Câmara Entrevista e parabenizar também pelo trabalho, viu? Parabéns e continue nessa luta, né? Ajudando tanto crianças, jovens e idosos. Eu agradeço e me coloco à disposição. A participação de vocês é fundamental para divulgar o nosso trabalho. Muito obrigada. Obrigada. E a você, obrigada pela sua audiência. Continue acompanhando a programação da TV Câmara A Tela da Cidadania. A Tela da Cidadania.